Acredito que, tipo, eu não vou fazer como desbloquear personagens, desafios, nem nada, porque simplesmente não vale a pena e eu vou sair liberando personagens de qualquer maneira, por acidente, simplesmente jogando em off, então, yeah, não vale a pena, especialmente considerando que vai ter muitas alterações em patches futuros, então, não vale a pena se preocupar, mas, yeah, a última que eu liberei aqui foi A Mail, de Popful Mail, que sem dúvida alguma não era alguém que eu esperava liberar aqui, mas tudo bem, eu consegui ela, eu consegui mais de 9999 anéis, o que é algo, sem dúvida alguma Ok, de um modo ou de outro, está na hora da gente seguir em frente para Goggles Cup Não tenho a menor ideia se eu deveria ir para a segunda página ou permanecer aqui, mas eu vou para a segunda página porque, sim, isso aqui está me lembrando bastante do Electrodrome E eu acho que isso pode ter sido proposital, sem dúvida alguma Ok, mas, yeah, isso aqui vai ser um personagem Bem diferente do tipo que eu costumo Isso absolutamente é Mario Kart 8 Isso aqui, wow Isso aqui é algo que é realmente óbvio aqui, mas, yeah, vamos ver Exatamente o que eu consigo fazer com isso aqui Oh, yeah, com certeza isso aqui vai ser DMCA Não imaginei que, tipo, fosse simplesmente ter música Omega Ultra Weeb em algum momento Legal, aquilo foi legal, fiz tudo completamente corretamente E aí, tipo, catástrofe aconteceu Eu ainda não compreendo como o raio funcionou no Slipstream Eu acho que, tipo, enquanto eu estava tentando fazer um Time Attack Eu mais ou menos cheguei a um certo ponto de compreensão, mas nem tanto Ok, sabe uma coisa que está me incomodando profundamente aqui? Isso é Live Live? Ah, quer saber? Tanto faz Eu não tenho a menor ideia, isso não é importante Ok, quem que me ultrapassou? Oh, yeah, a propósito, uma coisa que vale a pena mencionar é que, tipo, o Bednik Galinha é Clacoid Clacoid, não Clacoid O que honestamente me decepciona, porque se fosse o que eu tinha entendido errado seria extremamente engraçado Mas, tudo bem, eu poderia conseguir um Eggman ali se assim eu desejasse Mas, quem desejaria tal coisa, a resposta é eu não Ok, tudo bem, aquilo deu certo Acho que depende do... Ok, vocês viram ali como eu consegui uma quantidade de velocidade absurda Eu não entendo por que aquilo aconteceu Isso me deixa extremamente confuso Mas, yeah Eu provavelmente deveria jogar Poffel Mail em algum momento É meio obrigatório Eu adoro jogos da Falcon Portanto, é algo que eu já deveria fazer no passado Mas eu tenho que ver qual seria a melhor versão Oh, aquilo se desligou? Oh, não imaginei que fosse... Fosse existir dashpads que simplesmente se desligassem Oh, ok Vocês repararam ali a foto da Honey ali atrás? Isso foi notável, sem dúvida alguma Ok, Heavy Magician como jogável? Ok, definitivamente é uma escolha de personagem Eu acho que tipo, só ter o Eggrobo já basta Se for colocar, sei lá, algum person... Oh, o que é esse mapa? Algum personagem que pareça... Oh! É esse mapa Ok, legal Isso parece odioso De uma maneira incrivelmente assustadora Quer saber? Tudo bem Ei, Wonderboy Yeah, isso... Isso estava indo bem Mas agora não está mais Oh, e aí? Uma coisa que eu deveria mencionar, sem dúvida alguma É que, como vocês perceberam Eu consegui, de fato Diversos... Oh! Rank CS ali Eu quero... Oh, parede invisível Nunca estive tão feliz na minha vida Por ter encontrado uma parede invisível Normalmente, paredes invisíveis são frustração Ok, quem que está em primeiro lugar? E como está em primeiro lugar? Porque... Ah, isso aqui está um pouquinho absurdo Ok, caça B Quem é o rival? Não sei E pouco me interessa Ok, talvez me interesse um pouquinho Oh, o Sonic está indo primeiro Ok, tudo bem Eu comprei... Espera aí Temos duas mail Ao mesmo tempo ali Isso parece um pouquinho absurdo Ei, você, clone Você está invisível? Não era pra... Quer saber? Eu discordo Meu, essa pista não está sendo nem um pouco amigável pra mim Olha só eu perdendo todos esses lap bônus aqui Uau, obrigado Eu estou tão feliz que aquilo aconteceu Vocês não têm nem ideia Não é ódio ter invencibilidade aqui Tipo... Sinto que caça B Esse atalho é grande Ok, mais invencibilidade Ok, me manda Manda pra frente E talvez eu consiga Alguma coisa Aqui Talvez Isso passou tão perto Eu quase tive que reiniciar isso aqui Mas ok, deu certo Oh, ok Laboratório do Tails Que tipo de... Oh, meu Deus É Sonic Sonic Battle Absolutamente não era o que eu imaginava Ok, a propósito Já Extremamente Aprovo Essa... Se eu tivesse tentado fazer aquilo de propósito Eu não teria conseguido Ok Retorne Ok Isso aqui É bem mais complicado do que eu imaginava Peraí Eu... A esteira Oh, eu não gosto de como essa esteira funciona Quer saber, eu tão não gosto de como essa esteira funciona Aqui Ah, quer saber Tudo bem Vamos jogar aqui Ótimo Ok Ok Só Só falta um aqui E é, perfeito Eu sei, tinha um CD ali Eu poderia ter coletado CD Mas tanto faz Os CDs não são minha prioridade Eu posso ficar farmando em outros modos A não ser que só apareça no modo Grand Prix Nesse caso Eu acredito que eu simplesmente estou estúpido Mas é impressão minha ou Oh, isso não foi legal Oh, quer saber? Deixa pra lá Deixa pra lá Eu retiro completamente o que eu ia afirmar ali Ok, tudo bem Meu, conseguir aquele spray é realmente uma coisa sem dúvida alguma Sonic, o que raios ele estava tentando fazer ali? Ah, quer saber? Eu não sei Mas ele conseguiu Parabéns pra você, Sonic Ah, ou... Ok, eu não tinha... Ok, o jogo obviamente estava incentivando o que a gente quer saber Não importa o que o jogo estava incentivando ou não Não deu certo Ahn... Oh, eu detesto isso Tenho certeza que essa música de Yu-Gi-Oh! Isso está mais parecendo coisa de Friday Night Funkin para mim O que eu não aprovo Mas, ah... Ah, isso aqui é um mapa bem pequenininho Muito mais do que eu imaginava Mas, ok Oh, e aí é isso que eu quero É isso que eu quero sem dúvida alguma Sai pra lá, Monster Boy Ahn... Minha situação de anéis não está legal De maneira alguma Isso é preocupante Ok, são cinco voltas no total e quer saber Yeah, eu acho que o jogo realmente incentiva que você fique pelas viradas Mas... Ok, é realmente recomendado Quer saber? Não importa o que é recomendável ou não Ó, qual é? Eu realmente precisava de um Jackpoint ali Jackpoint? O que é um Jackpoint? Bom, provavelmente o que... Yes! O Mega Man EZ utiliza para se conectar na internet Mas... Ahn... Não é um Jackpoint Sem dúvida alguma Isso deve ser afirma... Ah, qual é? Eu estava tão preparado Metal Sonic Olha! Eu estou tão indignado com absolutamente tudo o que ocorreu ali Não, não estou Porque eu estou em terceiro lugar Como é que isso acabou sendo tão amigável? Eu não sei É... Atingi o Monster Boy ali no final No The Set Ah não, eu não tinha anéis suficientes Ah, paciência Tanto faz Tanto faz Oh! Meu, estou em segundo lugar Não, não, não Isso não é aceitável Ok, quer saber? Algo que me irrita também Nesse sistema de rivais É que tipo Ahn... É basicamente garantido Que o seu rival vai conseguir segundo colocado Então, tipo Não tem a mesma coisa que existia em Mario Kart Que... Ahn... Pode sempre acontecer o caso Ahn... De quem está em segundo lugar Na competição Nos pontos Ahn... No fim das contas Acabarem como último colocado E etc Aqui... Isso é um elemento Que não existe Deveria existir Mas não existe Mas... Ahn... Eu acredito que... Se eu não estivesse Utilizando a Mail Eu... Estaria vencendo Ao invés dessa situação aqui Ok E o problema é que tipo Nenhum dos personagens Aqui das CPUs Leva Downgrade O que é um sério problema Ok Como é que eu consegui passar Em Column por ali Eu não tenho A menor ideia Mas também não preciso ter Ok... Se eu conseguir primeiro colocado aqui Eu vou ficar tão feliz Eu provavelmente não conseguirei Mas seria ótimo Especialmente se o Sonic Terminar numa colocação terrível O que eu acredito que não vai acontecer O que eu acredito que não vai acontecer Mas... Oh... Valeu Absolutamente valeu Aquilo foi incrível Deu O Sonic... Oh... Oh, sou burro A propósito Aquilo não parecia Com o que realmente era Ok Quer saber? Tudo bem O importante é utilizar os anéis Ok São três voltas No total Como é que eu ia saber Quer saber? Não importa Como eu ia saber Que aquilo era o que era Ok Não Ah... Colidi com o Sonic ali Completamente acabou comigo Sorte Completamente acabando comigo também Meu... Eu só quero a Esmeralda Eu só quero a Esmeralda E eu não tô conseguindo nada Desse tipo Quer saber? Acho que um retry aqui Seria a melhor coisa possível Porque Do jeito que as coisas estão Isso é péssimo Isso é péssimo Isso é a pior coisa Que poderia Acontecer Tipo Isso aqui é assim Olha Isso é A gente tá em primeiro lugar Completamente isolado Não é assim Que a coisa funciona Isso aqui é simplesmente Skrys... Skryscraper Sim Skryscraper De Mario Kart 64 Na verdade Isso absolutamente É o que isso aqui é E eu amo Esse fato Hum... O que que é pra acontecer aqui? E pode não ser No fim das contas Pera aí Que? Ok, bom Eu simplesmente fracasso completamente aqui Porque eu não sabia o que o jogo queria de mim Oh, uau Isso Isso é desastroso Eu não lido muito bem com personagens de peso médio Eu acho que todo mundo percebeu isso E é, isso Só fica cada vez mais claro É, olha São sete rios Ok, vamos Em frente Se eu conseguir chegar em primeiro Colocado em alguma pista aqui Eu já vou ficar feliz Mas eu não vou ficar feliz Até eu conseguir a esmeralda Ou sei lá o que Eu ouvi Pessoas falarem alguma coisa Sobre se eu estar Eu não tenho a menor ideia do que isso significa Porque é completamente vago Aquele peão ali Preparado para me demolir Mas completamente não foi o que aconteceu ali O que é bom, sem dúvida alguma Hum... Eu estou extremamente confuso com isso Ok Eu acho que especificamente O quê? Ter o Sonic como rival ali também É algo que me deixou extremamente confuso Mas... Ok Pelo menos sabendo Como o mapa funciona Quer saber Isso aqui não vai nem Me ajudar muito Em outras tentativas Sim, quer saber Eu acho que Isso aqui é um sério problema De aceleração Que está acontecendo aqui Personagens Da escala da Mail Não são exatamente Cheios de benefícios Eu acho que talvez Talvez a ideia seja De simplesmente ficar utilizando Anéis muito mais Do que eu realmente fico usando Eu não sei Eu simplesmente não sei Olha só O que o jogo estava querendo Que acontecesse Ah, ali é um elemento de sorte Definitivamente é um elemento de sorte Acontecendo ali Realmente preocupante De uma maneira ofensiva Eu quase 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 me atingir ali De uma maneira preocupante E ofensiva Mas o que foi isso Eu não tenho a menor ideia Tinha uma mina Eu não sei Ah, qual é Se eu pelo menos Olha Essa mecânica de Rinsing É uma porcaria Eu já deixei isso claro Mas Ok, quer saber Pelo menos Isso foi um item útil O que permite Que eu fique Gigante aqui De uma maneira Sinceramente Não compreendo Como exatamente Essa mecânica funciona Mas Pera, é o que? Eu estou tão confuso Com o que ocorreu ali Mas De boa No fim das contas Por que isso pode acontecer? Tipo Novamente Simplesmente Design ruim Mas tanto faz Eu acho que Quem estava atrás de mim Foi completamente demolido também E é Se o Sonic explodir Eu Fico de boa Mas acredito Que isso não vai acontecer Porque Ok Vamos ver Última colocação O Sonic fica em segundo Tipo É basicamente Garantido E eu não consegui Ponto suficientes Isso foi péssimo Isso foi péssimo Isso foi a pior Coisa do mundo Nossa Nente É o meu Que fica Na mesma Classe Do Do Fang E honestamente O Fang foi realmente ruim Então Ok Uou Hum Emerald liberado Por completo acidente Não foi algo Que eu imaginava Peraí Não Não Vamos sair Você tem que Trocar até Um monte Peraí Hum Eu ainda não liberei Vixas Isso me incomoda Sem dúvida alguma Ok Vamos ver Hum Ah não Vamos simplesmente Com o Metal Sonic Talvez o Eggman Seja melhor Por motivos Simplesmente Dele acelerar rápido Mas vamos tentar O Metal Sonic Ele Ele quando está Em alta velocidade Vai longe E isso É algo de alto valor Vamos ver se eu consigo Fazer isso tudo funcionar Dessa vez Ok Já Temos Um belo Início Aqui Eu não entendi Aquele blip Que aconteceu ali Eu tão não entendi Aquele blip Que aconteceu ali Que eu Ok Tava tudo bem Até tudo Não ficar bem Hum Isso me preocupa Profundamente Legal 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 que eu explodi Eu não vi nada Mas Oh Nessa mente Aquilo foi Uma risada Digna Do Eggman Japonês Eu acredito Ok Hum Realmente Realmente gostaria De entender Muitas mecânicas Que eu não compreendo Aqui Mas acredito Ok Eu consegui Mega velocidade Ali Por causa Da rampa A rampa Me deu Energia E fez Aquilo acontecer Ok Eu compreendo Um pouco Mais Sem dúvida Alguma Ok Vamos Em frente E A gente Vai Ok Novamente Completamente Perdido Com Os Bulls Mas O importante É tudo Funcionar Eu acho Que aquilo Vai Fazer Eu Completamente Acabar Trucidado Ali Sei Tem muito O que eu posso Fazer sobre isso Mas Tudo bem Eu estou Entrando no ritmo Ali Hum Qual que é A maneira Perfeita De fazer As rampas Aqui Evidentemente Não é Aquilo E eu Estava Basicamente Garantido Aquilo É uma Possibilidade Que não Deveria Acontecer De modo Algum E agora Eu simplesmente Sofri Bullying Do Sonic Ali Ok Eu Causei Bullying Contra ele Também Então Tudo justo Neste mundo No fim das contas Sai fora Sonic Se você Explodir Enquanto Eu estiver Jogando Com Metal Sonic Provavelmente Existe Por que Isso acontece Não Sério Por que Alguém Pode me Explicar Porque Eu preciso Dessa Explicação Ok Não Ficar em Segundo Lugar É Tipo Vital Porque Você Ganha Eu Acho Que Que Me Deixou Realmente Feliz Mas Ok Primeira Pista É Fácil Aqui Isso Basicamente Foi Perfeito Vamos ver Se eu consigo Fazer Isso Continuar Acredito Que Provavelmente Não Só falta O Sonic Seu rival Novamente Sim Maravilha Fantástico É tudo Que eu Queria Exceto Que o Exato Oposto Ok Eu consegui Um Mega Slipstream Aqui Que eu Potencialmente Poderia ter Utilizado Para Conseguir Algo Bom Mas Não Ok Eu vou Simplesmente Quer saber Agressivamente Utilizar A Kikada Parece Algo Importante De se Fazer Aqui Mas é Chegar Em Segundo Colocado Não é Realmente Aceitável Ok Isso É Tão Perigoso Mas Eu Consegui Um Boost Ali Olha Tipo Não Compreendo Como O Sonic Está Numa Situação Tão Boa Ali E Parece Que eu Não Tenho Realmente Chances De Fazer Nada Contra Ele Ali Isso É Algo Que Me Incomoda Muito Ok Mas Tudo Bem Eu Já Perdi Uma Chance Ok Eu Vou Simplesmente Manter Esses Tênis Porque Assim Pimba Beleza E agora Ok Está ótimo Está realmente Ótimo E agora Ok Eu tive O meu Item roubado E eu acho Que eu estou Intangível Como consequência Eu realmente Não compreendo Mas Lá se vai O meu Lap Bonus Mas Acredito Que está ok No fim Das contas Sinto Que tem Algo Fundamental Sobre Essa Pista Que Não Funciona Direito Quando Você Está Com Um Personagem Tão Rápido Quanto Metal Sonic Aqui Porque Tipo Todo Mundo Está Absolutamente Deslacerando A pista Sem problemas E Eu Não Ok Isso Aqui Foi Basicamente Perfe... Ok A chance Não Ok Talvez Talvez Eu ainda Consiga Talvez Eu ainda Consiga Mas Eu não Consegui Ok Tudo bem Eu aceito Esse segundo Não que Sei Porque Eu terminei Sem anéis Tanto Faz Oi Eu tinha esquecido Completamente Que eu tinha Fracassado Num desses Aqui Quer saber Tanto faz Ter fracassado Ou não Vamos simplesmente Em frente Ok Quer saber Aquilo Funciona Não imaginei Que... Tá de sacanagem Ok Tudo bem Tanto faz Vamos simplesmente Ter noção Por que Isso é algo Que o jogo Permite Que você faça Só dizendo Isso não Parece O tipo De coisa Que o jogo Deveria Permitir Que você Fizesse Mas É Ok Qual é Yes Isso Funcionou Muito melhor Do que Imaginei Que funcionaria Mas Meu Aquela Outra Pista Me Preocupa Tanto Quer saber Não Ficarei Ok Eu posso Ir Para lá Esquerda E começar A pista Por ali Não Porque ali É completamente Ao contrário Para falar A verdade Você não Deveria Ir por lá Aqui Porque isso Traria Consequências Terríveis Para você Ok Eu acho Que eu posso Tomar vantagem Daqueles Negócios De velocidade Agora Com o Metal Sonic Porque Isso seria Realmente bom Se fosse verdade Eu não sei se é Ou não é Mas tudo bem Se a gente Pega um monte de anéis Então A gente segue Hum E eu não Olha Eu não Entendo O que o jogo Quer de mim Eu não Entendo Eu não Entendo Aquele símbolo Eu não Entendo Eu não Entendo Eu não Entendo O que o jogo Quer de mim Ali Eu não Entendo Eu gostaria De entender Mas eu não Entendo Assim como Eu não Entendo Como eu estou Em terceiro Depois de Tudo aquilo Mas Ah lá Sonic já Foguete Oh Ótimo Eu simplesmente Pego o item Imprestável Quer saber Tão Imprestável Que simplesmente Vai permanecer Para ali Lá Você vai Meu Lá 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 Utilize Anéis Caso Contrário Nada Vai Funcionar Oh Eu Tava Com uma Chance De conseguir Invisibilidade Ali Infelizmente Não Aconteceu Ok Quer saber Tudo Bem Oh Escudo Bolha Altera Os seus Controles Ali Oh Acho que É a primeira Vez Que eu Consegui Eu Estou Repleto De Forçação Porque Não havia Nada Que eu Poderia Fazer Ali Para Me Recuperar Mas Quer saber Eu Estou Em Primeiro Lugar Não Sei Como Eu Fui Colocado Nessa Posição Mas Tudo Bem Simplesmente Utiliza Anéis E agora Utiliza Anéis Seria Legal Não importa O que Seria Ou Não Seria Legal Acredito Que Desde que Eu Não Seja Cateado Vai Dar Tudo Certo E Acredito Que Eu Não Fui Cateado No Fim Das Contas Ok Suave Suave E Limpo Foi O que Isso Aqui Foi Ok Com Sonic Segundo Para Variar Eu Preciso Dessas Desses Pontos Eu Tão Preciso Desses Pontos Ok Agora Eu Entendi Quais Foram Os Meus Erros Aqui Nessa Pista Portanto Eu Tenho Uma Chance Melhor Mas E A Possibilidade De Ser Cateado Sempre Existe E Dar Chance De Alguém Explodir Ali Não É A Melhor Coisa Do Mundo Mas Deixa Para Lá Eu Acho Que Alguém Explodiu Junto Com A Amy Então Quer Saber Tudo Bem Eu Simplesmente Aprovo A Comédia Ali E Não Reclamarei Perdi a oportunidade De conseguir Algumas Velocidades Ali Mas Valendo No fim das contas Ok Isso Não está valendo No entanto Super Não está valendo 64 Exceto Se eu Acabar Ah Perdi Qualquer chance Que eu tinha De acabar Meu Como Todo mundo Está Tão Rápido Ali Isso É O Que Eu Gostaria De Saber Que Fone Que É Claro Que Ele Deixa Falar Tudo Bem Absolutamente Incrível Como As CPUs Tem Olhos Atrás E Não Precisam Sacrificar A habilidade De Controlar Olha Tipo Eu Simplesmente Estou Aqui Na Pista Sem Chances Sem Chances Outras CPUs Roubam Minha Oportunidade De Me Recuperar Então Tipo O Que Que Exatamente Eu Devo Fazer Nessa Situação Isso É o Que Eu Gostaria De Saber Porque Mesmo Indo Rápido Aqui Acredito Que Não É Muito Possível Para Se Fazer Tipo Simplesmente Observe Isto Aqui E Observe Como Apesar De Ter A Vantagem Dos Itens Isso Não Vai Realmente Olha Olha Para Isso Eu Peguei O Atalho E Ainda Assim O Eggman Está Substanci Passando Jackpot Jackpot É Bom O Controle Se Desconectou Ligeramente Ali Mas No Fim Das Contas Eu Sou Forçado A Utilizar Um Retry Tipo Parece Que Tem Algumas Pistas Aqui Que Se A A Rolar Por Baixo Da Montanha Não Há Muita Coisa Que Você Possa Fazer Sobre Isso E Essa Pista É Uma Delas Simplesmente Por Ser Tão Apertadinha Ali Etc Tipo O Jogo Equilibra As Coisas Para Você Poder Utilizar Itens Etc Caso Você Fique Cateado Só Que Às Vezes Simplesmente Não É Possível E Não É Nada A ver Com Skill Show O Que É Um Sério Problema Considerando Novamente Que Isso Aqui É Feito Para Tipo Exigir A Habilidade Do Jogador E Tudo E Tal Mas Mais Aleatório Do Que Cart Mais Aleatório Do Que Mario Cart Não Há Muito Que Pode Ser Feito Sobre Isso Ok Isso Foi Incrível Pelo Menos Dá Para Você Utilizar Um Pouco De Habilidade Quando Você Está Conseguindo Pontos E Já Pode Se E Etc Mas Não Tem Nenhuma Certeza Rio Douro Realmente Não Meu Sonic Quer Saber Tanto Faz Isso Aqui Quer Saber Não Sei Se Tanto Faz No Fim Das Contas Oi E Os Jaws Aqui Não Exatamente Serve Para Muito Yes Ok Pelo Menos Consegui Atingir O Sonic Ali Ele Vai Já Tipo Imediatamente Se Recuperar Porque Geralmente O Que Costuma Acontecer Aqui Mas Ok Eggman Simplesmente Super Rápido Faz Sentido Eggman Costuma Ser Super Rápido Em Curvas Mas Tudo Bem Como O Sonic Foi Tão Rápido Por Causa Das Mecânica Saber Eu Sei Por Que Mas Tanto Fá Olha Lembra O que Eu Disse Lembra O que Eu Tinha Dito Porque Isso Permane... Na Terceira Volta Eu Tava Completamente Na Posição De Fazer Tudo Funcionar Maravilhosamente Aí Tudo Se Foi E Eu Só Consigo Itens Oh Peraí Ah Meu Por que Os Jaws São Tão Lentos E O Rival Ficar Na Frente Aqui Basicamente Garante Um Empate Aqui Que Vai Me Forçar A Precisar Vencer A Próxima Corrida Isso É Uma Falha De Falha De Design Tão Séria Chega A Ser Absurdo Ok O Que Há Ok Quer Saber Eu Acho Que Eu Compreendo O Que O Jogo Quer De Mim Aqui Ok Eu Simplesmente Fui Tentar Pegar O Alvo Mais Difícil No Momento Errado Inconveniente Para Mim E Foi Isso Que Acabou Comigo Primeiro Eu Preciso Conseguir Pontos Aqui Na Sua Ocasião E Por Pontos Naturalmente Eu Quero Dizer Tempo Mas Beleza Ok Agora Tá Na Hora Deu Peraí Que Alvo É Aquele No Centro Ou Eu Tô Perdendo Tempo Eu Tô Por Que Isso É Alvo Que Pode Acontecer Quero Saber Tanto Faz Eu Ainda Consigo Me Recuperar Ok Agora Eu Tenho Que Ir Para Cima Ok Como Ir Ali Para Cima Tenho 10 Segundos Para Me Recuperar E O Alvo Está Parado Completamente Estacionário Não Era O Que Eu Imaginava Mas Pontos Pontos Serão Adquiridos Tipo Só Preciso Adquirir A Possibilidade Da Esmeralda Isso Garante O Rank A Mas Tipo Eu Quero Chegar Em Primeiro E É Faz Ponte Sonic Oh Essa Pista É Um Problema Mas Tudo Bem Talvez Eu Consiga Fazer Isso Aqui Funcionar Apesar De Tudo Ok Use Os Anéis Simplesmente Tipo Se Você Ficar Bastante Devagar É Hora De Utilizar Seus Anéis Que Caso Contrário Você Vai Ter Uma Chance Alta De Acabar Sofrendo Cateamento E Simplesmente Não Deixe Isso Acontecer Não Deixe Isso Acontecer Vocês Estão Vendo Ali Todo Mundo Mega Rápido Ali Preparado Para Atrocidamento Ok Eu Realmente Detesto Aquela Rampa Tipo E Caos É Repleto Ali Tipo É Simplesmente Oh Meu Deus Isso É a melhor Coisa Que Poderia Ter Acontecido Ali Tem Certeza Invencibilidade Seria Mais Tudo Ok Amy Está Está Em Primeiro Coisas Provavelmente Não Permanecerão Dessa Maneira É Triste Mas É Verdadeiro Ok Não Foi O Grito Hilário Ali Mas Tudo Bem De uma Maneira De outra Ok Lembre-se Do Posicionamento De tudo Ali Porque Isso É Importante Ok Consegui Velocidade Olha Você Sempre Perde Velocidade Quando Você Vai Passar Pela Água Isso É Realmente Frustrante Ok Tudo Bem A gente Simplesmente Vai Ok Oh Tipo Ali É Um Excelente Exemplo Do Que Não Deveria Acontecer Mas Quer Saber Tudo Bem O Que Exatamente Sonic Fez Quer Saber Não Importa O Que Exatamente Sonic Fez Ali Deixa Eu Só Seguir Aqui Espinhos Amy Está Com Espinhos E Oh Pera Isso Isso aqui É grande Isso aqui É bom E Ok Quer saber Vamos Seguir por Isso E Vamos Mandar Jaws Pra Trás Ok E Agora A gente Gasta Anéis Aqui Não Não Adianta Você Perde Velocidade E O Sonic Ganha Velocidade Por Estar Em Segundo Colocado E Eu Não Vou Conseguir A Mesma Coisa Porque Por Que Isso Aconteceu Eu Não Tenho A Minha Idéia Mas Isso Contou Bizarramente Como Algum Tipo De Vantagem Ok Eu Preciso Acabar Com Sonic Obrigado Jogo Precisava Tanto Ok Eu Preciso Terminar Em Primeiro Lugar Eu Preciso Um Milagre Aconteceu O Isso Foi Hilário Ok Beleza Que Tipo De Horro Peraí O Que Isso É Simplesmente A Primeira Pista Da Esmeralda De Novo Sério Meu Pensei Que Ok É Isso É O Meu Controle Ali Que Você Adquire É Realmente Incrível Ok Realmente Incrível E A Sacanagem Que Você Precisa Sempre Pegar Esmeralda Para Conseguir Rank S Tipo Num Tipo De Gameplay Completamente Ferenc Quer Saber Tanto Faz Tanto Faz Reclamar Ou Não Reclamar Ok Consegui Atingir Algumas Bananas Isso Vale Alguma Coisa Mas Eu Provavelmente Vou Necessitar De Retry Aqui Simplesmente Pela Natureza Do Negócio Mas É Isso Aqui Também É Bem Longo Então Talvez Talvez Eu Consiga O Jaws No Momento Perfeito Potencialmente Da hora Que Aquele Segundo Jaws Quer Saber Não Importa O que Aquele Segundo Jaws 6 1 Fez Qual É Jogo Sério Ok Batida Batida E não Conta Pelo menos O jogo Vai Tornar Isso Mais Generoso Ok Vamos Lá Primeira Pancada E Agora Oh Eu Acho Que Aquilo Contou Como Pancada Ok Isso Foi Extremamente Conveniente Para Mim Chamar de Conveniente Provavelmente Não é A maneira Correta Se dizer Mas Tudo Bem Ok Vamos Aqui E Isso Conta Sim Aquilo Contou Sem dúvida Alguma Oh Não 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 Olha Esse Jogo Eu Acho Que Eu Já Deixei Isso Bastante Claro Mas Simplesmente Causa Muitos Momentos Que Simplesmente Acabam Te Deixando Atônito Completamente Sem Reação Em Alguns Momentos Naturalmente Aquilo Que Aconteceu Ali Foi Um Desses Momentos Mas Por Que Eles Deixam Aquilo Acontecer E Tipo Cair Não É Uma Coisa Que Deveria Fazer Você Morrer E Ter Que Reiniciar Eu Já Deixei Isso Aqui Bastante Claro E Já Repeti Isso Várias Vezes Mas Vale A Pena Repetir Até Isso Ser Corrigido Mesmo Que Nunca Seja Corrigido Mas Ok Tudo Bem Anéis A gente Consegue A Esmeralda E Pergunto se De alguma Maneira Isso aqui Vai Contar Como Algo Diferente Ou Não Mas É Agora Eu Sei Que Eu Provavelmente Deveria Focar Primeiro Nas Copas Da Mesma Página Antes De Seguir Para Página Seguinte Para Liberar As Próximas Esmeraldas O Que Vai Ser Mais Importante Eu Acho Dizendo Sem Certeza Será Consegui Pontos Suficientes Será Que Eu Consegui Sim Apesar De Reiniciar Três Vezes Como Isso Aconteceu Eu Não Sei Eu Iniciei Três Vezes Pera Eu Não Tenho Certeza Katshuik Oh Era Só Um Auxiliar Quer Saber Tanto Faz Eu Consegui Um Mais Ali Eu Não Sei O Que Significa Mas Ok O Que É Isso Alguém Pode Me Explicar Exatamente O Que É Isso Eu Não Tenho A Menor Ideia Tipo Qual É A Ordem Não Era Para Eu Ter Liberado Todos As Quer Saber Tanto Fá Ou Eu Acho Que Isso Vai Liberar Talvez Tanto 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 Obrigado.